Oficial opening ceremony of the 2022 WDSF World Championship Junior 2 Internets. We will now have the Couples Parade. Vamos agora assistir à entrada e à apresentação de todos os participantes. A couple from Armenia. Armenia. Entrando na primeira bandeira da WDSF, da diversão mundial dessa executiva. A apresentação portuguesa, pesa discutiva. Música E agora sim, o representante da Arménia. O representante da Áustria. Bulgânia. Câmara. Câmara. Croácia. República Tcheca. Câmara. Dinamarca. Denmark. Estonia. 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 S gotama. Estonia. Novo. Estonia. Estonia. França, França. Alemanha, Germany. Hungria, Hungary. Iceland, Islândia. Ireland, Irlanda. Israel, Israel. Itália. Kazakhstan, Kazakhstan. Lithuania, Latvia. Lithuania, Latvia. Lithuania, Lithuania. Lithuania. Thuania. ??? Tchau, tchau. 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 Em nome de todos os atletas, eu prometo que nós vamos fazer parte em este 2022 WDSF World Championship 10 Dance Junior 2. Respecting and abiding by the rules which govern it and committing ourselves to a sport without doping or with drums, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of the athletes. Em nome de todos os atletas, prometo que participaremos neste Campeonato do Mundo da Federação Mundial da Dança Esportiva de Juniors 2 nas 10 Danças, respeitando e seguindo as regras que a regem, comprometendo-nos a um desporto sem dopagem e sem drogas, com um verdadeiro espírito de esportivismo, para a glória do desporto e a honra dos atletas. Vamos agora ao juramento dos oficiais de prova. Começamos então com o juramento e representação dos juízes de prova, da Carita e IPAM. In the name of all the judges and officials, I promise that we shall appreciate this 2022 WDSF World Championship 10 Dance Junior 2 with complete impartiality, respecting and abiding the rules which govern it, in the true spirit of sportmanship. Em nome de todos os juízes de prova e oficiais, prometo que iremos exercer as nossas funções neste 2022 Campeonato do Mundo Juniors 2 das 10 Danças da Federação Mundial da Dança Esportiva, com toda a imparcialidade, respeitando e seguindo as regras que a regem, no verdadeiro espírito do desportivismo. Muito obrigado. Vou agora passar a palavra à organização, neste caso à Academia de Dança, da pessoa da sua Presidente, Ana Bela Gomes. Boa noite. Amém-se por agradecer a presença do Sr. Presidente, Dr. Manuel Braços, Presidente da Câmara Municipal, Presidente da Federação Portuguesa da Dança Esportiva, Dr. Ana Bela Gomes. E também agradecer a todos os presentes. Esta é a oitava edição do Família Candança. Cada ano em que nós candidatamos é um desafio que temos pela frente. E hoje é o dia de nos informar que ainda são desafios que são muito ultrapassados. Porquê? Porque temos pessoas que nos rodeiam, que nos ajudam, como as entidades oficiais, o nosso patrocinador oficial, a NCO, e todos os patrocinadores em geral. Todo o ambiente que aqui está, um ambiente super caloroso, dançarinos muito talentosos, e isto é que nos motiva cada ano a fazer mais e melhor. E prometer ao nosso município que sabemos receber bem, e podermos marcar fama de canto no lado do mundo. Muito obrigada pela vossa presença. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Pondolecão, Dr. Núria Passos. Muito boa noite a todas e todos. Também umas palavras breves. Primeiro, vamos cumprimentar a Narela, Presidente da Gidança. Obviamente que na pessoa dela cumprimentar todos os demais elementos da direção, e todos aqueles que estiveram envolvidos nesta brilhante organização. Um cumprimento muito especial também à Sra. Presidente da Federação Portuguesa de Dança Desportiva, um cumprimento que estendo também à Federação Mundial de Dança Desportiva, um cumprimento obviamente que também estendo a todos os atletas, nacionais e internacionais, e que ainda estendo a todos vocês aqui presentes. Dando também aqui uma palavra de cumprimento, uma saudação ao Sr. Vereador do Desporto, e ao Sr. Primeiro Secretário da Assembleia Municipal. Dizer-vos que para mim, obviamente, é uma enorme satisfação voltar a termos em Famalicão esta grande iniciativa. A pandemia roubou-nos muito, mas não nos roubou a nossa disponibilidade para continuarmos a trilhar uma trajetória que vinhamos tendo e que vamos continuar a ser, a ter, aliás, uma senda de crescimento, de evolução, e portanto agradeço aqui, renovo aqui o agradecimento à agidância, porque são instituições, organizações como esta, que existem em Famalicão, que nós conseguimos ser aquilo que sempre somos, no panorama nacional e internacional. Permitam-me que vos diga que no contexto de renovação do Centro Bárbico, que temos, aliás, a inaugurar no dia de amanhã, neste enquadramento de uma grande centralidade que vamos ter, um espaço, como disse há pouco, transformado, com muita dignidade, muito atrativo, multifuncional, com excelentes condições, queremos ser, muito mais do que isso, queremos ser, aliás, centro de muitas coisas, à escala nacional e internacional. E este campeonato do mundo de dança desportiva que aqui fazemos é também criar centralidade em Famalicão, é um grande centro que aqui está a acontecer e nós queremos que continue. aliás, continuar a desenvolver. E por isso, obrigado a todos que falam licenças, aquela saudação muito especial e um enorme cumprimento também a todos aqueles que bem de fora, que sabem, são muito bem-vindos aqui a este roceiro de Vila Nova de Famalicão. Obrigado. Finalmente, passa então a palavra à Sra. Presidente da Federação Portuguesa de Dança Desportiva, Doutora Marina Rodrigues. Boa noite a todos. É um prazer e honra a Federação Portuguesa de Dança Desportiva estar mais uma vez presente neste projeto. Agradecer à Academia de Dança por todo o trabalho e à toda a sua equipa, por todo o trabalho que teve para poder manter uma competição a este nível. Muito obrigada. Agradecer à Academia de São Paulo, que tem estado neste projeto desde o início. Continua a apoiar. Sem esta ajuda, não seria possível, com certeza. Agradecer também à Academia de Jota e a todos os patrocinadores particulares que permitem que estes atletas tenham as condições necessárias para praticar a sua modalidade. Por último, agradecer aos atletas que vêm de 30 países diferentes, para as suas famílias e para dançar nesta pista de dança em Portugal. Agradecer a todos os atletas portugueses que diariamente trabalham e dignificam a dança portuguesa e que levam mais longe o nome de Portugal. Às suas famílias são um pilar para que isto tudo seja possível. Muito obrigada. Diori, chefe, thank you very much to come to Portugal to educate this world championship. It is a pleasure every one time. Thank you. Dear kids, I wish you the best dancing with your heart and passion and thank you to come here in our lovely country. Thank you. Muito obrigado. Está-se incluindo nesta cerimónia de abertura oficial do Campeonato do Mundo de Júniors 2 nas 10 Danças. Muito obrigado a todos. Vamos agora aplaudir fortemente todos estes participantes enquanto os desfilem para si e para a pista. Agradecer a todos os atletas do Campeonato do Campeonato do Campeonato. Agradecer a todos os atletas do Campeonato. Agradecer a todos os atletas do Campeonato 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 do Cam e Lucrezia Curaiti, Alemanha, Germany. Campon número 20, Panor Vinte, Aionuk Caico e Maian Rie, Istio. Campon número 24, Dikard Skridins e Maria Golueva, Lugonia, Latvia. Campon número 25, Vinte e cinco, Daniel Kutsu, Lutinagor, e Tamara Alenkaya, Kazakistão, Kazakistão. Campon número 30, Timon Olejars e Victoria Kurta, Bolonia, Poland. Campon número 37, Andrei Cláudio Sesebich e Yulia Alexia Amabey, Rumânia, Rumânia. Este são os seis pares finalistas. Estas são os seis finalistas do World Championship Tendence Junior 2. Nós começamos a começar a final com a VALT. Tendence Junior 2. He doesn't look up from his paper to tell her that she's still alone and the light of his eye. She doesn't kiss you and thinks he still knows it that he's worth more than diamonds that fall from the sky. She's mostly contented With living the small life Is restless, Still abandon, Success in the world And only what she'd give If you just take it easy And see a love of wine Just be sedent And with her And sometimes she looks hurt If I leave That up I have a very good And sometimes that it is Not with her And sometimes she tips anymore They also curtem So hung up In the world sitting sirstain And seems to have And all the things I can Or beird 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 A CIDADE NOVA Adeus de couples, a sua segunda dança, table. Abertura 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 Yep Abertura A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 São estes os seis finalistas que estão... Nesta final, começaram 30 pares de 30 países, porque nesta prova, no campeonato do mundo, de juniors 2, das 10 danças, apenas pode ser mundial um par por cada país. Estes 30 pares que vieram em representação destes países são nomeados em função dos seus bons resultados. Estes são os seis finalistas. Passamos ao terceiro ritmo. RUBA! 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 Vamos pedir um forte aplauso para Santi Barreiro, o nosso DJ, que desde o início vai passar músicas espectaculares que incentivam os daçadinhos em pista a dar o seu melhor. E os pares estão preparadíssimos. Vamos então ao Passo Doble. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado! 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 Uma outra chance de performar. Houve mais oportunidade. Mas como vem sempre tradição, aqui em Portugal, aqui em Famalicão, para esta última dança que conclui a 8ª edição das provas do Famalicão Dança, vou pedir ao público que se ponha de pé e vamos incentivar os atletas enquanto eles dançam esta última dança, acompanhando a música com aplausos e vamos seguramente seguir a um Jai Inesquecível. Jai! Jai Inesquecível 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 O final do campeonato do Júnior de Coríntios, que é a dança. Obrigado, Júnior. Obrigado, Raquel. Obrigado, Portugal. Obrigado, Júnior. Obrigado pela dança assistiva WDSF. Obrigado, Júnior. Muito obrigado. Obrigado a todos por terem estado aqui e fazerem a questão de vir a Famalicão ver a melhor dança. Já já a seguir vamos ficar a saber que é o campeão do mundo. Júnior aos dois 10 danças. É isso que eu vejo. É isso aí. 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 E aí Eu vou agora anunciar os resultados. Em 6º lugar, 6º lugar, capítulo número 14, Jigit Bairata e Lucrecia Cunaito, Ternambuco. Em 6º lugar, capítulo número 14, Jigit Bairata e Lucrecia Cunaito, Ternambuco. Em 6º lugar, capítulo número 14, Jigit Bairata e Lucrecia Cunaito, Ternambuco. Em 6º lugar, capítulo número 14, Jigit Bairata e Lucrecia Cunaito, Ternambuco. Em 6º lugar, capítulo número 14, Jigit Bairata e Lucrecia Cunaito, Ternambuco. Em 6º lugar, capítulo número 14, Jigit Bairata e Lucrecia Cunaito. Em 6º lugar, capítulo número 14, Jigit Bairata e Lucrecia Cunaito. Em 7º lugar, capítulo número 14, Jigit Bairata e Lucrecia Cunaito. Em 7º lugar, capítulo número 14, Jigit Bairata e Lucrecia Cunaito. Se inscreva no canal. 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 And now, the new WSF World Champions, Tentans Junior 2. And now, the new WSF World Champions, Tentans Junior 2, Tentans, 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 Tentans O que é isso? Vamos agora ouvir o hino nacional da Latona. O que é isso? 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 O que é isso?